A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A Câmara de Vereadores de TAPES retomou o trabalho oficial na noite desta segunda-feira, 7 de março, após o período de recesso parlamentar. A primeira sessão ordinária do ano começou às 18h no plenário Armando Gross. Entre a pauta estava a resposta do Departamento de Polícia do Interior, tratando do baixo efetivo da Polícia Civil em todo o interior do Estado, inclusive em TAPES. Outro assunto foi a alteração na Lei nº 2.961, através do projeto de Lei nº 012, de 2016, que institui incentivo financeiro, denominado ONG Legal, às entidades da rede de atendimento socioassistencial. Também estava na pauta o pedido da Presidente do Legislativo para a deliberação de audiência pública para tratar dos problemas da segurança pública no nosso município. Mais uma vez, a Presidente solicitou a reforma da ponte na Vila dos Pescadores. Também foi colocada em votação a alteração na Lei nº 1.312 do Código de Posturas do Município, através do projeto de Lei nº 011, de 2016, que trata de animais recolhidos pela Prefeitura Municipal. Mesmo com o recesso parlamentar, os vereadores não pararam totalmente de trabalhar e realizaram três sessões extraordinárias, uma no final de dezembro, outra em janeiro e outra em fevereiro desse ano. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.